Quase sete meses depois de ter a filha assassinada, a mãe descreve quem era a Natália. A Natália era uma pessoa alegre, todo mundo, todo mundo era amigo dela. Natália Pereira tinha 29 anos e pertencia a uma facção criminosa. Segundo a mãe, ela era responsável por guardar armas e drogas do grupo. Ela guardava dinheiro pra facção, ela guardava droga, ela fazia entrega de droga. A família acredita que no dia do crime, a Natália teria sido levada para uma emboscada. Ela saiu de casa junto com a Kathleen e disse pra mãe que iria fazer um trabalho pra facção criminosa. Ela ia buscar um carro, possivelmente roubado, e também dinheiro para os líderes da quadrilha. Só que durante o caminho, dentro do carro, a Natália teria recebido uma ligação do líder da quadrilha de dentro do presídio. Ela iria morrer, que aquele dia seria o seu último dia de vida. Assim que percebeu que seria assassinada, a Natália então decidiu pular do carro. Mesmo assim, ela foi atingida por vários tiros. Já no chão, os criminosos terminaram o serviço. O homem que ligou pra Natália, segundo a família, disse inclusive o motivo. Eles acreditavam que a Natália seria uma informante da polícia. Natália teria sido morta por uma amiga que convivia dentro da casa da vítima e que também pertencia à mesma facção. Kathleen Ribeiro de Almeida, de 21 anos, chegou a ser presa pela primeira vez no residencial Aquários 2, aqui na capital. Mas foi liberada após passar por uma audiência de custódia. As duas faziam parte do mesmo grupo criminoso. Trabalhavam pra esse preso, o Estácio Zambujo, fazendo as correrias, conforme eles dizem aqui do lado de fora. E aí, num determinado momento, começou a se criar uma rivalidade entre elas. Ao ponto de uma ser presa pela polícia militar e desconfiar que a outra havia denunciado. Num dado momento posterior, a Kathleen achou melhor dizer ao preso, ao chefe... Em liberdade, Kathleen aparece nesse vídeo, atirando na porta de uma casa para intimidar uma suposta vítima. Nesse ínterim, percebemos que ela, a mando do preso, fazendo uso, inclusive, da sua rede social, fez um vídeo em que aparece disparando arma de fogo, um revólver calibre 38, na frente de uma residência. Quando essa informação chegou para a polícia civil, nós percebemos que se tratava também da residência, além do fato do disparo de arma de fogo, mas se tratava da residência, de uma testemunha inquirida nos autos. Antes do assassinato, Caroline, que a irmã da Natália fez vários pedidos, que ela abandonasse o mundo do crime. Eu falei assim, Natália, sai, mas depois eu saí mais. Ela falou assim, Carol, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero. Ela estava tentando sair da facção. Eu estou fazendo pressão na minha cabeça. Hoje eu vou fazer um serviço, vai ser o último serviço que eu vou fazer. Eu não quero. Ela não chegou a falar isso para mim. Quando ela saiu para morrer, eu ainda falei para ela assim, não vai. Eles vão te matar. Com medo das ameaças que estão recebendo, a família da Natália precisou abandonar a casa que moravam. E agora, mudaram de endereço. Eu tenho pela minha vida. Ela já ameaçou a senhora? Já, várias vezes, né, Carol? Eu mando a mensagem. Ela falou que isso não vai ficar assim. Tanto é que eu tive que mudar da minha casa. Não vale a pena. É um caminho sem volta. A pessoa vai entrar e não vai sair dentro de um caixão.